Hoje em dia, você percebe que existem muitas pessoas dependentes emocionais. Eu confesso que uma vez na vida eu já fui assim, na época de 2019 e 2020. Mas com isso eu aprendi e eu quero mostrar pra você e ensinar o meu método de graça que eu usei pra ser uma pessoa inteligente emocionalmente e madura nesse caso. Então, deixa seu like, se inscreve e vambora. Bom, pra arrumar aqui, vamos lá. Pra iniciar, analisa como que é essa sua dependência emocional. Eu estou dizendo que a independência emocional é relacionada à área sentimental. Isso é o meu verbo, isso é a minha opinião. Você tem que analisar como que é a sua dependência emocional. Porque podem ser caracterizadas por outras coisas e de diversas outras áreas e enfim. Mas com isso eu digo que a inteligência emocional não é nada você ser uma pessoa orgulhosa, com o ego elevado, vaidosa, sei lá, nesse sentido. Não, não é isso. É você simplesmente ser uma pessoa mais inteligente nas suas decisões emocionais, incluindo na sentimental. Por exemplo, se a pessoa está lá começando a se relacionar com alguém, com alguém, não se entregar totalmente, não dar todas as informações da sua vida, dar o CPF, dar a casa, dar interesse, tudo, a sua cor preferida, a cor do cachorro. Não, não. Isso é o primeiro passo pra você analisar isso. Segunda coisa, analisar como que é a sua vida e não a da pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sou dependente emocional, mas a pessoa vai lá e passa três dias sem te responder, sem te ligar, sem te mandar mensagem, e aí você vai se comportar como? Me diz aí. Então você tem que analisar primeiro a sua vida pra ver se você não está fazendo besteira, pra ver se você não está fazendo uma coisa que não era pra estar fazendo. ou pra você entender melhor, pra você não estar fazendo uma coisa que você realmente não queria que está fazendo ou que não queria estar lá presente, porque você não sabe definir as coisas como elas são. E você não é inteligente como é, ou como pensa que era. Entende? Então o primeiro fator é esse que eu disse pra vocês. O segundo fator é analisar como que é a sua vida. E o terceiro fator que eu digo que é muito necessário é você saber o tempo certo. Por que eu estou falando isso? O tempo certo as coisas se encaixam. Para, 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 para de procurar relacionamentos com garotas ou garotos. Para de pensar em relacionamento na idade que não te interessa isso. Eu sei que é muito, muito provável que a idade de 12, 13, 14, 15, até 16 mais ou menos é a idade que você está com fogo no corpo. Eu digo isso porque eu passei por isso e isso é fato. Então a idade que você está com fogo no corpo, que você quer namorar, beijar na boca, sei lá, até transar e ir nesses casos. Entende? Então para de pensar nisso. Para, para. Você aguenta, segura, porque você não pode fazer essas coisas nesse tempo. Não é o tempo certo. Não é o tempo preparado pra você. Porque, analisa comigo, se você já teve algumas experiências assim, você já se arrependeu ou não? Ou você gosta do que você fez? Se você gosta do que você fez, você já está alienado àquilo. Você já não quer nem mais sair daquilo. Você quer viver nisso, nesse erro. Agora, se você não tem arrependimento, você não está alienado. Você não tem a aliança, entendeu? Com isso. Então tem tempo de você mudar. Não que a pessoa que está alienada, que gosta de fazer isso, não tem tempo de mudar. Mas ela é mais propícia a perder o seu tempo do que a pessoa que tem tempo e quer mudar. Porque a inteligência emocional, ela envolve vários fatores, mas eu estou analisando primeiro como que começa isso. Porque aí a pessoa vai procurar amizades, vai querer ter relacionamentos antes do tempo, antes da hora, sendo que a pessoa não tem nenhuma capacidade financeira de comprar uma bala na esquina, de comprar um salgado pra ela, que quer namorar, que quer beijar no bobo, que quer sair e tal. E normalmente, essas pessoas, esses jovens que não querem algo a longo prazo, elas fazem o quê? Não pensam em coisas a longo prazo dentro do relacionamento. Só pensam em ficar ou até mesmo namorar e logo terminar e falar que está enjoado, falar que perdeu tempo, perdeu a graça, não tem mais vontade, não tem mais nada. Então você tem que analisar isso. Analise esses exemplos que eu estou te dando, porque isso são reais, são coisas que acontecem com vários e vários jovens. Graças a Deus, não aconteceu comigo dessa forma que eu estou dizendo. Estou dizendo exemplos que teve de amigos meus. Eu só me envolvi ali por mensagem, etc. Mas só nisso. Então, tem pessoas que até mesmo perdem a virgindagem antes do tempo, antes da hora e depois se arrependem e falam, nossa, eu perdi o lacre, eu não sei o que lá, eu já não sou mais zero KM, já não sou mais novo, nova. Enfim, para com isso. E como que você faz para ter inteligência emocional? Primeiro, como você tem que ver a sua vida? Como estão sendo os seus pensamentos? Aí sim você vai começar a coordenar esses fatores. Vamos lá. Como? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar cadernos, bíblia, escrever no caderno, ler livros inspiradores, negócios, autoajuda, administração, tal, para você começar a ter essa inteligência emocional e você começar a ser uma pessoa diferente. Igual eu disse. Se você não relacionar com ninguém durante a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência e a juventude, você está hábito e está aprovado que pode sim conseguir ter uma vida bem procedida e ali uma vida mais estabilizada financeiramente, porque infelizmente ou felizmente, não sei como vocês se caracterizam com isso, o mundo hoje em dia é dinheiro, tudo é dinheiro, para morrer tem que gastar dinheiro, para nascer tem que gastar dinheiro. Então para de pensar que dinheiro não é importante, porque dinheiro é importante. Bota na sua cabeça que dinheiro é importante, porque se você está me ouvindo, pai de família ou mãe de família, que vai ser mãe de família, vai ser pai de família um dia, coloca na sua cabeça que dinheiro é importante, você precisa de dinheiro, você precisa colocar dinheiro no seu bolso, guardar, enriquecer e ser bem sucedido, porque isso é o que vai depender da sua história e do exemplo de como vai ser a sua família no futuro, da sua vida e como é que você vive, da casa que você vive e etc. Então compreende isso com todo o temor e tremor e com respeito, porque você sabe que vai dar resultado lá na frente. Então tamo junto e é nóis! Obrigado! Obrigado! Obrigado!